Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a trilogia do Governador, que é aquele personagem famoso de The Walking Dead. Se você não sabe nada sobre esses livros, eles falam sobre a história do Governador, que é o Philip Blake, que ele participa tanto da história em quadrinhos, tanto quanto da série de TV. Uma coisa que eu tenho que explicar desses livros é que eles são baseados nas histórias em quadrinhos e não na série de TV. Então existem coisas diferentes, personagens diferentes, momentos diferentes e, enfim, tudo é diferente. O universo da série e do livro são tão diferentes que alguns personagens que foram apresentados nesse livro aqui já estão na série de TV, no caso elas participaram da série de TV. E agora uma das personagens, que é a Tara, ela virou o personagem fixa da série. Ela tá aí até hoje e acabou a luz da minha casa. O primeiro livro você é apresentado a toda a trupe amiga do Governador. E lá tem o Philip, tem o irmão dele, tem os amigos, tem a filha, tem um monte de gente. E conta a história desde o começo ali, desde quando começou o Apocalipse, até o momento em que ele chega e meio que começa a ser o Governador, digamos assim. Esse Sem Sombra de Dúvidas é o melhor livro da trilogia, porque tem tudo. Tem romance, tem palavrão, tem zumbi, tem gente morrendo, tem começo de Apocalipse. E esse livro aqui também, ele é completamente novo, essa história nunca foi usada em lugar nenhum. Então mesmo você já tendo lido a história em quadrinho ou então visto a série, você vai continuar se surpreendendo, porque é tudo novo. No segundo livro da série, que eu não tenho ele aqui no momento, porque eu emprestei esse livro há 3 anos atrás e até hoje não recebi de volta, mas eu já tô começando a superar isso de que eu não vou receber o livro mais de volta. Enfim. No segundo livro da série, você é apresentado a uma nova personagem. E essa personagem, ela é praticamente a principal, dali pra frente. Ela tinha um grupo de sobreviventes e aí dá uma treta e aí ela acaba indo pra Woodbury e lá ela vê que é tudo muito diferente, tem pessoas, existem em casas, as pessoas têm vidas normais. E ela começa a ver e ela começa a curtir aquilo e depois ela percebe de que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Nesse segundo livro, o Governador já é o Governador de Woodbury, então você vê que ele já tá começando ali a encaminhar pra ser aquela pessoa maluca que você vê na série e na história em quadrinho. Esse segundo livro também é um livro totalmente original, que não tem a história em outro lugar. Você também se surpreende lendo porque são coisas legais e tem muita ação essas coisas todas e tem muita treta também e é muito legal. No terceiro livro é quando as coisas começam a dar errado, porque o grupo do Rick descobre sobre o grupo do Governador e aí é que começam aquelas briguinhas e aí vem a Michonne, aí vem a Andrea e aí tá treta e todo mundo morre. No caso, todo mundo morre no próximo livro, mas aqui é quando as coisas começam a quase morrer. Esse livro aqui já começa a ficar um pouco maçante das coisas porque fica meio muito do mesmo, você vê que não tá tendo muita ação, não tem muito romance, também não tem muito nada, não tem nada com nada. E aí chegamos ao quarto e último livro que também é muito disso, de você ter uma leitura muito arrastada porque você já sabe a história, você já sabe o que vai acontecer, você já sabe quem vai morrer. Do meio pro final do livro é que começa a ter bastante ação, que é quando começa a guerra. O único diferencial desse livro em que eu acabei gostando foi o final. O último capítulo do livro conta a visão das pessoas que ficaram na prisão e que não fugiram. Naquele momento tá todo mundo correndo pra tentar salvar e todo mundo se espalha pelo mundo e você esquece de que algumas pessoas poderiam sim ter ficado ali na prisão. E o último capítulo desse livro aqui fala sobre essas pessoas que ficaram na prisão, no caso, que não quiseram fugir. E aí você vê o que vai acontecer, só que no caso você não vê o que vai acontecer porque deixa um gancho ali pra uma próxima série ou próxima trilogia que já tem até um nome, eu acho que é Declínio, o próximo livro. No caso, esse livro aqui termina com a história do governador e os próximos livros serão do ponto de vista exclusivamente da Lily, que é a personagem que foi introduzida lá no segundo livro, que meio que vira a principalzinha. E aí agora é quando vai ter a nova série dela, que eu não tô com muita vontade de ler porque, sei lá, só eu não tô com muita vontade de ler, quem sabe no futuro eu leia. Mas esses aqui são os livros do governador, no caso, imagina mais um livro aqui. Resumidamente, eu gostei muito dos dois primeiros livros da série porque você descobre coisas totalmente diferentes e é legal você descobrir mais sobre o governador e você acaba se apegando a ele. Só que nos dois últimos livros é só descrição, tipo, não tem nenhuma fala, não tem diálogo, não tem ação, não tem nada e você fica tipo, ok. Deixa aqui nos comentários se você já leu esses livros, se você tem a mesma opinião que eu, se você sentiu que os dois últimos livros eram meio chatinhos. Deixa aqui nos comentários também qual foi o melhor livro dessa trilogia do governador e é isso, se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!